Eu sei que eu fui um idiota de acreditar naquela maluquice do Zé Bento, tudo o que ele dizia, e que eu fui o responsável pela talita ir pra lá. Por pouco que minha namorada quase morre, pai. Por pouco que eu quase morro. E o pior de tudo é que ia ser uma morte sem sentido, uma morte inútil. Só porque eu queria te desafiar, pai. Me desculpa, por tudo, eu sei que eu não tenho sido fácil. Eu só queria dizer o quanto eu te amo, enquanto eu tô feliz porque você tá vivo. E aí